Eu acho que a grande diferença é que o modelo transmissivo é um modelo baseado na memória e é um modelo baseado nesta ideia de que nós temos um ser que não sabe nada e um outro ser que tem superpoderes e que coloca poderes neste ser. Utilizando uma inteligência que eu acho que nem está muito definida, portanto é um pouco ainda, eu acho que a ideia do QI, mas baseado nesta parte cultural, enfim, sem grande reflexão ou intencionalidade nessa área da inteligência. O I-Scope parte do princípio de que temos um ser que é criança, extremamente competente, com imensas capacidades já desenvolvidas e que precisa de ser apoiado, precisa de ser observado, precisa de se perceber para onde é que a criança quer ir, como é que quer ir e qual é a proposta pedagógica que há para fazer. E aqui as várias inteligências surgem, todas elas com o espaço para poderem surgir. Porquê? Porque como aquilo que o I-Scope propõe são indicadores-chave de desenvolvimento, que vão eles próprios perceber as competências que as crianças já têm nas várias áreas e como é que podem propor desafios que levem à integração das várias competências, isto permite que uma criança que até tem um tipo de pensamento mais musical, uma criança que é extremamente criativa, uma criança onde a matemática, como falava, tem um peso particular. qual é a criança, ou qualquer uma ou outra das áreas, aquilo que o I-Scope faz é potenciar qualquer uma destas áreas, não pela especificidade do conteúdo que introduz, mas pelo espaço que dá para que a criança vá buscar esses seus interesses e essas suas áreas de desenvolvimento. E o professor vai-se especializando na capacidade de apoiar cada uma de uma forma diferente e de ajudar a procurar o seu próprio caminho. Depois faz provocações muito específicas, quando não há um programa curricular como este, são provocações muito específicas, com a função de levar a que todas as crianças, perante essas provocações, tenham acesso a determinados conteúdos, a determinadas técnicas, determinadas estratégias, que depois ampliam no seu ser conforme as integram na sua aprendizagem. E, portanto, ao longo do dia vão havendo provocações específicas, em áreas mais ligadas ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento cognitivo, específicas da matemática, da literacia, da motricidade, da iniciativa, das artes criativas, específicas da ciência, especificamente, para que com isso se perceba aonde é que a criança vai mais longe. Depois, quando possível, há um programa curricular que se segue, que será bastante integrado e que, portanto, garante que todas estas áreas de conhecimento são alcançadas, mas, como diz, com imenso espaço para a individualidade de cada um e também para a não especificidade muito cedo. Uma coisa que também me preocupa em alguns programas internacionais é o tornarem a criança especialista baseada naquele fascínio que está naquela idade. Mas os fascínios mudam e a criança tem que ter o direito de hoje querer muito uma coisa, amanhã querer muito outra, até porque o mundo é cada vez mais isto, não é? Nós não podemos tornar-nos técnicos muito cedo, nós podemos nos tornar especialistas em muitas áreas, ter muitas paixões, mas esta ideia de, aos 14 anos, as crianças escolherem áreas curriculares, decidirem logo se querem ou não ir para esta ou para aquela área, isto é contra a natura, não é? E, portanto, eu acho que o S-Cope tem tido também esta capacidade de permitir que a criança se vá formando, o adulto se vá formando e depois até que o apoio que dá ao adulto também permita que o adulto continue a desenvolver todas as suas inteligências e que perceba que não é por ser adulto que não pode continuar a desenvolver ou até dar início a algumas áreas que, enquanto criança, nem teve tanta possibilidade de desenvolver. Obrigado. 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 Obrigado.